Música Venho em Ti, venho em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito que nos vira logo atrás Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu Acredito que resto reto, muito em breve voltará a derretir Música Que nossa fé nos seja unido Abrir as notas em canções E mesmo em tentações e fracos Venho em Ti, venho em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito que nos vira logo atrás Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu Acredito que resto reto, muito em breve voltará Acredito no Santo Espírito que nos vira logo atrás Acredito no Santo Espírito que nos vira logo atrás No Santo Espírito que nos vira logo atrás Acredito no Santo Espírito que nos vira logo atrás Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz Acredito no cruz de Cristo em que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto muito em breve voltará Obrigado